Rodolfo Reis, RR, mandou aqui, pergunta, boa noite o Chico, eu ia comprar Meteoro 350 ou Meteoro 350, mas fiquei sabendo da Abadjad, chegando no Brasil, e estou pensando em esperar dominar 400, será que chega esse mesmo, será que... Tá, eu acho que você está perguntando se vai chegar esse ano, né, deve ser isso, sim, vai chegar em agosto, tá, Abadjad já anunciou, o Bill Motoka já anunciou, já confirmou, e Bill disse, está dito, mas a própria Abadjad, Abadjad Brasil já confirmou que ela inicia suas operações aqui no Brasil, em três, na verdade quem confirmou isso foi o Bill, né, são três, três capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, se não me engano, peço desculpas ao Bill se eu estiver enganado aqui, mas são três operações de início, com certeza Rio de Janeiro e São Paulo, tem mais uma terceira que eu acho que é Belo Horizonte, e agora em agosto, entendeu Rodolfo? Só que a minha opinião é a seguinte, assim que eles fizerem a pré-venda da dominar, acabou, filho, vai vender feito água, tipo, então quem tiver interessado em pegar dominar vai ser boi de piranha, o que que é boi de piranha? Quando tem aquela boiada lá, pega o boi mais maguinho, mais fraquinho, o véio, né, e bota lá pra atravessar o rio primeiro, pra ver se tem piranha no rio, então é o que é sacrificado, né, se não tiver piranha, de boa, se tiver, morre igual o peão lá do Pantanal, entendeu? E outra coisa é bucha de canhão, mesma coisa, né, a gente chama aqui em Salvador de esparro, esparrela, mas eu acho que não vai dar zerda, entendeu? Pode ser, pode ser, que nesse primeiro lote de motos dê alguma zerda, tá, o que que é zerda? Pode dar um vazamento no cabeçote, pode dar vazamento na junta, pode ter algum problema de montagem, geralmente isso acontece no primeiro lote, tá, esse é o problema, primeiro lote é uma zerda. Ó, muitas motos que foram importadas na Índia, deram zerda logo no primeiro lote, Himalayan deu zerda no primeiro lote, quebrava um monte de coisa, o Rick pegou a Himalayan desse primeiro lote, quebrou tudo que você imaginar na moto do Rick, na Himalayan do Rick. A Apache RTR 200, excelente, da TVS, importada pela DAFRA, teve BO no primeiro lote, que dava vazamento no cabeçote, teve proprietário que comprou, né, ficou chateadíssimo, porque a DAFRA demorou pra resolver um pouquinho, né, demorou mesmo, alguns queriam a solução logo na hora, não tira razão dos proprietários, tá, não tá tirando mesmo, porque é direito do consumidor, a DAFRA demorou um pouco, porque, enfim, essa questão de ser moto importada, dá zerda mesmo, mas depois do primeiro lote, resolveu, não dá mais BO, a Apache RTR 200. Quer ver outro lote que deu problema, de moto indiana também, desculpa, agora indiana não, taiwanesa, foi a NH 190, excelente também, qual foi o problema, tio Chico? O problema das pedaleiras que estavam, quando a moto tombava, quebrava, tava poroso, né, o metal, a liga que faz aquele bacalhau onde você prende a pedaleira, do piloto mesmo, tava porosa, ou seja, baixa qualidade, das primeiras NH 190, tanto que eu tenho um vídeo que eu lancei, que até hoje tem gente que fica, pô, mas tal, e aí, não vou comprar, aí eu hoje faço questão de escrever, não, olha, foi um problema pontual, e eu tenho até que fazer, esse vídeo aqui eu vou fazer um corte, já deixo logo claro, pessoas que querem comprar NH 190, ó, tô indicando, aquele problema lá atrás, foi um problema pontual, do primeiro lote, vieram motos com problema, o que a DAFRA fez, assim como foi o primeiro problema com a Apache RTR 200, deu problema no cabeçote vazamento, com a NH 190 deu a mesma coisa, um problema só que nas pedaleiras, porosa, né, um material poroso, quebrava, partia com facilidade, entrar em contato com a SIM, resolveu, entrar em contato com a TVS lá, resolveu, então, sempre teremos problemas, algum problema, pode ser um problema de menor, de menor incidência, como pode ser um problema de grande magnitude, pode ser, tá, e é o risco que se corre, e tem outros exemplos, tá, de outras motos, que ocorrem mesmo, tá, gente, e é, é o risco que você corre quando você compra o primeiro lote de uma motocicleta, ainda mais quando é lançamento no país. Essa moto, a Dominar, ela já tá, já é fabricada há muito tempo, já está em alguns países há bastante tempo, já tá na Índia, então, assim, problema com o motor, essas situações têm pulverizado aí algumas, algumas notícias de problemas no motor na Colômbia, etc. Ó, a gente não pode decretar nada ainda, porque a gente não, não, essa moto não chegou aqui ainda, não tá sendo, é, não tá rodando aqui. Então, a gente não pode falar, essa moto não presta, o motor não presta, não vamos colocar nada ainda, deixa a primeira moto rodar, espero que a Bajaj, ela tenha feito todo o dever de casa, né, é, feito a estequiometria dessa moto, que é colocar a proporção correta ar-combustível, pra que a gente não tenha mistura pobre, pra que não dê pré-detonação, pra que não tenha aquele problema todo que a Royal teve, porque o nosso combustível é ruim, é ruim sim, é um combustível misturado, é aquela misturinha, né, e dá zerda, então todas as motos que vêm pra cá, elas, a maioria tem aí os parâmetros europeus, porque o nosso, as nossas leis de emissões de gases, tá muito próxima com o Euro 5, então a gente acaba tendo problemas, porque os caras, eles fazem os parâmetros da Europa, mas quando vem pra cá, nossa gasolina não é igual a gasolina europeia, ela não está na mesma estequiometria, e aí dá zerda, então tomara que a Bajaj tenha feito o dever de casa. E aí, Rodolfo, eu estou apostando positivamente na Dominar, assim como eu fiz com a Himalaya e quebrei a cara, tá, eu fiz com a Himalaya a mesma coisa, também apostei, fiquei vibrando, putz, uma moto que tinha tudo pra dar certo, não deu certo, quebrei a cara, mas comprei uma, tá, eu sou um feliz proprietário de Himalaya, que deu pau no cabeçote, mas eu tenho síndrome de Estocolmo com aquela desgraça, eu amo a moto, mas ela me trouxe muita dor de cabeça, mas por que que não trouxe mais? Porque eu sou patrocinado da Royal Campinas, que resolveu tudo, né, mas qual a dica que eu dou, Rodolfo? Sinceramente, espera mais um pouco, fi, eu pegaria Dominar 400, mas eu deixava os bois de piranha pegar essa moto aí na frente, entendeu? Deixa o povo pegar, esse primeiro lote aí, vai virar, vai vender rápido, aí deixa o povo rodar, esse povo vai rodar rápido, até o final do ano o povo aí já rodou aí 5 mil quilômetros, então aí já dá pra saber se a moto dá pau, se tá quebrando alguma coisa, e os problemas pontuais, tenho certeza que a Bajaj vai resolver, que é normal isso, infelizmente falar isso, parece meio passador de pano, mas não é não, gente, é normal, tá? Quando você pega o primeiro lote de uma moto que tá chegando agora no Brasil, é normal esses problemas aparecerem, por isso que tem boa de piranha. Então assim, Rodolfo, eu aguardaria a chegada da Dominar 400, que é uma moto, vai ter um preço muito bom pra o que ela oferece, ela completaça, e é uma boa pedida, agora tem que esperar, agora, quem comprar logo no início vai ter um belo desconto, porque ela vai chegar com preço promocional, até o final do ano o preço vai subir, então é aquela história, você vai ter que jogar os dados, velho, joga os dados, se você pegar agora, você tem aí 50% de chance de se dar bem, mas também 50% de chance de ter algum problema. Se você esperar até dezembro, você vai ter aí uma margem de chance de se dar bem maior, mas em compensação você vai pagar mais caro, por quê? Porque a gente tá sofrendo inflação, o dólar vai subir em dezembro, não vai descer, não vai cair. E aí a gente vai ter aí um preço inflacionado dessa moto, até dezembro o preço não será o mesmo do lançamento agora em agosto. Então você vai ter que jogar os dados, você e quem tá assistindo aqui, que tiver interesse de pegar uma Dominar 400. É jogar dado, mas ainda assim é uma aposta boa, tá? Eu tô apostando positivamente nessa Dominar 400 e que venha sem problemas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.